No vídeo de hoje, um restaurante chamado Hansenreit. As panquecas são maravilhosas. Eu passei por um momento ali de muito estresse na terça-feira. Eu já havia feito um teste do vírus, aquele, na quinta-feira. Logo que eu comecei com essa dor de garganta. Oi, gente! Tudo bem? O meu nome é Thalita Ramos, eu moro na Holanda. E se você é novo por aqui, seja bem-vindo ao meu canal. Essa não é a minha voz real, eu tô com muita dor de garganta. Então, eu acho que o vídeo de hoje eu vou gravar todo ele, porque eu tô indo num lugar muito legal que eu quero levar vocês comigo. Então, eu acho que pra guardar a minha voz, pra eu conseguir continuar vivendo a partir de amanhã, eu vou filmar todo o lugar. E depois, quando eu chegar em casa, eu edito e coloco a minha voz por cima, que eu vou gravar quando ela estiver boa. Tá legal? Então, já peço desculpas por o formato do vídeo ter que ser desse jeito, mas é que o lugar é muito legal. E eu queria muito mostrar pra vocês. Bora lá, que a gente tem uns com os nossos amigos que vão mostrar pra gente nesse lugar. Hoje nós viemos conhecer esse restaurante chamado Hansenreit. É um restaurante de panquecas típicas holandesas, que são bem parecidas com as panquecas que a gente tem no Brasil. O restaurante é inspirado na história dos irmãos Grimm, uma historinha alemã que, pelo que eu entendi, deu origem à história do João e Maria. São dois irmãos que se perderam na floresta e foram capturados por uma bruxa que morava numa casinha feita de gingerbread. O restaurante fica na província de Flevoland, uma das 12 províncias dos Países Baixos. Eu já expliquei um pouquinho sobre isso no vídeo que tá aparecendo aqui em cima pra vocês. É uma área gigantesca e eu 100% indico pra quem tem filhos, porque eles transportaram toda a magia de uma história em quadrinhos pra realidade. E aí nasceu esse lugar. Tem casinha de gingerbread, que é de mentira, óbvio. Tem bruxinhas penduradas pra todo lado, tem árvore encantada, tem floresta mágica que dá pra passear. Árvores pra todo lado, muito verde, é muito legal. As panquecas são maravilhosas. Quase todos os países têm um estilo de panqueca e aqui na Holanda é bem fininha e grande. Na minha opinião, é tipo uma pizza, mas mais leve. No menu existem diversas possibilidades de recheio e o recheio vem incorporado na panqueca e não por cima. Sem dúvida foi a melhor panqueca que eu já comi aqui na Holanda e fora da Holanda também. Havia também uma mini cidade pras crianças andarem em mini carrinhos pelas ruas. Tinha até posto de gasolina. Logo ao lado também tem uma fazenda cheia de vacas. Tinha até posto de gasolina. Eu gostei muito do lugar, você se sente mesmo dentro de um conto de fadas, mas acho que ele é mais indicado pra quem tem criança, pois nós éramos os únicos casais lá sem filhos. Oi, gente! Apareci aqui pra falar com vocês finalmente. Eu ainda estou um pouco sem voz, mas eu queria explicar pra vocês o que aconteceu. Porque quando eu comecei esse vídeo aqui eu expliquei pra vocês que eu ia ter que gravar as imagens do lugar e depois gravar a minha voz por cima, porque eu estava sem voz. Mas eu não expliquei direito o que aconteceu, até porque nem eu sabia o que eu tinha. Então, na quinta-feira passada eu comecei a ter uma dor de garganta muito forte, daquelas que você não consegue engolir. Eu dormi na quarta bem e acordei na quinta assim. Eu passei por um momento ali de muito estresse na terça-feira. Não foi nada que fizeram pra mim, enfim. Foi uma situação que aconteceu e eu fiquei extremamente chateada e triste. E juntou com algumas outras coisas. E talvez tenha sido isso que tenha desencadeado essa dor de garganta, porque, caso vocês não saibam, existem sim alguns problemas desse tipo que são causados por extremo estresse, porque a gente está com uma idade muito baixa quando a gente fica muito estressada. Eu sou uma pessoa naturalmente ansiosa, estressada, preocupada. Talvez tenha sido isso, mas o fato é que eu não sei se foi isso que causou. Mas quinta e sexta eu fiquei assim, eu comecei a tomar ibuprofeno, porque aqui na Holanda você não vai no médico por qualquer coisa. Uma dor de garganta, você só vai no médico se ela persiste. Mas se ela começa, ele dá dois dias e ela passa, você continua tratando ele com os medicamentos que tem em casa e não dá bola. Só que aí, no sábado eu acordei super bem. Eu consegui engolir, conseguia falar. Estava me sentindo disposta. Fiz um passeio com meu marido, a gente foi na Vinca, o 43, comer um lanche, enfim. Quando eu cheguei em casa, eu comecei a me sentir um pouco mal. Eu já havia feito um teste do vírus aquele na quinta-feira, logo que eu comecei com essa dor de garganta. Deu negativo. E aí, domingo, eu acordei completamente sem voz. Eu estava bem, eu me sentia bem, me sentia disposta, mas eu não tinha voz nenhuma. Deu umas duas horas e minha voz voltou um pouco, mas ela ainda estava muito fraca. E doía, doía muito, 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 assim, pra falar. Pra comer, enfim. Aí, eu marquei médico e fui lá na terça. Ela me examinou, eu estava bem preocupada. Eu até tinha feito outro teste também, pra ver se não tinha, não ia dar positivo, não. Deu negativo também. E eu estava sentindo muita dor no peito, dor nas costas, dor no ouvido. Eu tinha náusea, tinha muita dor de garganta e não conseguia falar. Aí, a médica na terça-feira me examinou, me falou um monte de coisa. Me falou que meu caso não era de tomar antibiótico, porque não era uma bactéria. Tinha sido causado por um vírus. E ela concluiu que eu estava com uma infecção muito forte nas vias aéreas. E isso não estava me deixando dormir, porque quando eu deitava, eu tinha falta de ar. Enfim, deu tudo certo. Não era nada muito grave. Ela ouviu meus pulmões. Ela falou que estava tudo bem, que eu não precisava ficar preocupada. E aí, de medicamento, ela me deu essa bombinha aqui, que é aquelas bombinhas de asma mesmo. Aí, a gente põe o medicamento aqui. Respira por aqui, porque aqui tem uma boquinha, assim, que tu respira por aqui. E aí, aperta isso, sai o remédio e respira. Aí, eu estou usando isso duas vezes por dia, quando eu acordo e quando eu vou dormir. E eu estou com bem menos dor, estou com menos dificuldade para respirar. Ainda estou com pouco. Quando eu caminho muito, faço muito esforço, ainda fica com um pouco de dificuldade para respirar. Mas, eu já estou bem melhor. Essa noite, eu dormi, assim, super bem. Então, só para alertar vocês que talvez isso tenha sido causado por estresse. Às vezes, a gente precisa dar um tempo para nós mesmos. Eu não sei, na verdade, se foi ou não. Mas, coincidiu bem de acontecer essas coisas e logo em seguida ficar assim, doente. Eu nunca havia ficado no estado que eu fiquei. Principalmente, em relação a ficar sem voz. Eu já fiquei sem voz, tipo, um dia. Mas, nunca fiquei, assim, quatro, cinco dias sem voz. Então, agora eu estou me encaminhando para a cura. Estou ficando bem melhor. Não é bom ficar doente. Mas, como eu compartilho muito a minha vida real aqui com vocês, eu decidi juntar nesse vlog, já que eu estava pouca quando eu comecei ele, explicar para vocês o que aconteceu. Mas, está tudo bem? Ninguém precisa se preocupar. E, vamos que vamos. Um beijo. Até o próximo vídeo. E, tchau! 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 Tchau!